A imagem agora na Praça do Letrado, no bairro do Vinhais, é completamente diferente. O abandono deu lugar ao vai e vem de pessoas aproveitando o espaço, que recentemente foi revitalizado pela Prefeitura de São Luís. A estrutura conta agora com vários espaços para atividade física, quadras para a prática de esportes. A garotada é só alegria. Vinha para ficar aqui, aí tinha só a pessoa lá da nossa comunidade ali e vinha para jogar bola aqui. Está feliz, está bacana, todo mundo jogando. A superfície agora plana permite as pessoas a caminharem com tranquilidade, brincar de patins, bicicleta. Rainha trouxe os dois filhos. Ela que não mora no Vinhais, de tão aconchegante que ficou a praça, faz questão de visitar. Dá para brincar, dá para correr, dá para andar de bicicleta, de patins. Dona Maria José anda de skate junto com o neto. Para as crianças, né? Às vezes quem não tem condição de levar seu filho no shopping, isso aqui é um lazer. Para a comunidade? Para a comunidade, para todo mundo aqui. Já a Edvaneia aproveita todo o final de tarde para trazer os filhos, para se divertirem no playground. E o mais bacana é que já fizeram até novas amizades. Aqui não tinha essa infraestrutura que tem hoje em dia aqui, não. Está bem melhor hoje em dia que dá até vontade de trazer as crianças para brincar, né? E não para por aí. Uma característica que é mantida em todas as praças reformadas é um espaço especial para atividades físicas. São as academias ao ar livre, a sensação é muito melhor. No Vinhais, na Camboa, são exemplos. Todas as praças contam com este espaço. A comunidade agradece. Fizeram bem para a comunidade aqui, né? Porque ajuda muito as pessoas aqui, os idosos, entendeu? Porque isso aqui é para ajudar a gente, entendeu? E é bom, cara. Você acorda de manhã cedo, aí pratica esporte, faz uma atividade, é muito bom para a gente. Nosso maior objetivo é esse daqui, de ver as famílias, as crianças, todas as faixas etárias usando a praça, porque tem equipamento para todas elas. É tirar a família de dentro das casas e trazer para o espaço público. Com isso a gente promove lazer, nós promovemos saúde, nós melhoramos a cidade e nós fazemos com que a marginalidade se afaste. Isso daqui também não deixa de ser uma política pública de segurança implementada pelo prefeito de volta.